Se liga aí quando o carro estiver virando, né, você nunca deve frear em cima, sempre longe, muito antecipado, vai pegando a parte da esquerda e vai virar a esquerda aí na frente, vai em trânsito e vai seguindo os carros aí, aquele vermelho lá, o vermelho lá, vai, 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 vai Estamos passando aqui para o Forte Way Ok, Forte Way Paulista Toda vez está na raça de Erquim Verão muito Estamos fazendo uma eletrônica de 70 km por hora Estamos esperando por você, que está assistindo o Forte Way Estamos fazendo a qualificação profissional Aqui a formação profissional supervisionada Aqui é uma equipe multidisciplinar que está trabalhando com você Vai trabalhar você aqui para poder certificá-lo Aqui é 100% prático É um ônibus curto 100% prático dentro do ônibus É um ônibus curto 100% prático dentro do ônibus curto 100% prático É um ônibus curto 100% prático E aí um ônibus curto 100% prático Tchau, tchau.